Por que foi que você me chamou aqui? É que... Acho que eu te amo. Você acha? Você bagunçou tudo. É... Um pouco. Por que diabos você foi aparecer na minha vida, hein? A felicidade... São momentos. Nada é constante. Tudo está em movimento. Meu corpo se move... E meu sentimento muda. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Como assim? Se você tá me filmando, eu quero ver! Olha, não é nada do que você tá pensando, tá bom? E eu tô pensando no que, então? E me matar? Relaxa! Eu tô brincando com você! Você é aquela menina dos vídeos da internet, né? De poesia! Eu sempre vejo! Eu sou tua fã! Mesmo? Eu não acredito que eu caí numa brincadeira tão boba! Eu tinha que ver a sua cara! Achou mesmo que eu ia roubar teu celular! Pior! Pior! Eu achei que você ia me bater! Você é sempre assim? Assim como? Que bonito! O que foi? Sigo em paz Sigo a luz E no mais te espero aqui O sol nasceu O sol nasceu No mar em nós Sou o poema de uma só voz Então... É aqui que você mora? Foi legal te conhecer! Foi! 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 Amigo em paz O amor Agora que você sabe onde eu moro Que tal me mostrar sua casa? Um oceano de sentimentos Seja pra sempre esse momento Felicidade é um sentimento Ninguém é feliz o tempo todo Você quer terminar? A gente não precisa ser igual a todo mundo Mas eu quero namorar Eu quero ser feliz A felicidade são momentos Acredita mesmo Que a felicidade são Só momentos? Você parece tão inteligente E eu sou Talvez O momento seja muito pouco pra mim Tchau 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 E você vai ser só uma gota. Deixa eu te fazer feliz. E se eu me afogar? Ah, vai. Admite. Eu só fiz bem pra você. Você bagunçou tudo isso, sim. Até os vídeos que eu fazia pra internet, você mudou. Agora a gente é famosa? A gente tá ganhando dinheiro. O que mais você quer? Eu não tô confortável com isso. Oi, gente. Olha quem tá dormindo aqui comigo. Olha só como ela é bonitinha. Que fofa. Amor. Amor, olha aqui. Olha aqui o pessoal te assistindo. Isso. Amor, rapidinho. Olha aqui. Dá oi pro pessoal. Beijo. Ariel, dá oi aqui pros seus fãs. Tá todo mundo te assistindo? Bom dia, gente. Tudo bem? Agora eu e a Luana a gente vai namorar. Vocês não podem ficar, tá bom? Tchau. Que bonitinha. Que droga, Luana. Não posso mais nem dormir em paz. Você vai começar com esse mau humor. Luana, eu faço vídeos de poesia. Poesia, entende? E não ganha dinheiro. Vai te cantar, garota. Onde que você vai? Eu vou no banheiro. Você vai querer me filmar lá também? Mas às vezes eu tenho a sensação que tá tudo fora do lugar. Você é perfeita, assim. Desse jeitinho. Mas tem algo que eu não sei explicar. Você tem medo de me amar? Eu só quero entender isso. Vai ficar linda em você, amor. Você tá de zoeira, né? Eu já preparei tudo. Eu vou abrir a live. Você vai usar ele e vai me pedir em namoro. É, o amor é tudo o que dizem mesmo. É raro. É lindo. Mas ele não tem que se esconder. Eu não quero mostrar minhas fraquezas comigo. Bia, amar é uma fraqueza? Não, não é isso. Eu espero que você encontre o amor. E que isso doa. Mas doa muito. Joana. Luana. Me atende por favor Eu faço tudo que você quiser Nessas merdas, nesses vídeos Só me atende Você vai me enlouquecer Luana? É lindo aqui, né? Foi pra isso que você me chamou? Não Mas então Como é que vai ser isso? Eu vou te mostrar como que vai ser Vem, vem comigo Fica aqui, amor Eu vou abrir a nossa live Oi, pessoal Olha quem tá aqui comigo hoje Quer namorar comigo? Não, acredito Você quer namorar comigo? Eu quero, eu quero A gente tá namorando Tchau Eu te amo também Te amo Borracha sobre a pele Coração de algodão Eu brinco no espelho Quem está tão vazio Olhando o reflexo Não vejo ninguém Só olhos rachados E viu platinado Não percebi meu preço Lindo, maravilhosa E aí, acha que ficou bom? Confia em mim A gente vai ganhar muitos seguidores Tá Eu confio Eu confio De amor Com gotas de sangue E de dor Maquiadas Escondidas Por proteção Se eu pudesse Brincar de mudar Essas bênçãos Essas bênçãos Trocadas De dor E gotas De sangue E de amor Eu tava pensando em Mudar algumas coisinhas No seu canal Olha só Quem tá aqui no parque Assustando os capivarinhas O seu amor intenso Luana e Ariel O casalzinho mais Badalado do momento Que veio pra causar Aquilo Foi culpa sua Por me fazer usar isso Oh 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 Nós Quinto